Para o mar. Ora, muito bem, não vamos para o mar, vamos ficar em terra. Eu particularmente gosto muito de fazer este trabalho, em nome da Maloclinic, que é surpreender as pessoas, mas depois há histórias ao longo destes anos de parceria tão generosa com a Maloclinic, há histórias que me tocam fundo. Hoje fui surpreender um jovem de 30 e poucos anos e a reação dele é tão inesperada que eu me comovi. E tenho a certeza que não vai ficar indiferente. Fui a casa do Joaquim, atendeu-me a sua simpática mãe, ou lindina, assim se chama, e disse-me que eu estava a trabalhar. Curiosamente, quando recebemos o e-mail de uma amiga, a Lucília, que nos fala do caso do Joaquim, ela diz no e-mail que eu estava desempregado. É pai, é um jovem de 30 anos, 30 e poucos anos, pai de um menino de 8, possivelmente agora terá 9 ou 10 anos. Pois, muito bem, a mãe disse-me que hoje, sábado, eu estava a trabalhar. Cara, uma boa notícia, pelo menos já faz umas horas aqui na Gopaca. E estamos a falar de uma empresa de cartão, de embalagens, de papel também. Estamos agora em Gondesende, porque viemos então à procura do Joaquim. Vamos lá ver se o encontramos. Olá, bom dia. Precisava de falar com este senhor, que é o Joaquim Filipe Rodrigues, que acho que está cá a trabalhar. Ora bem, o Joaquim foi chamado à portaria e pode vir de carro como pode vir de empilhadora. Isso é que era, e agora nós estamos aqui à espreita, para o apanharmos de surpresa. Já lá vem a empilhadora. Não consigo. Não é você o Joaquim? Hã? Até agora, já estás a chorar por não ver? Hã? Eu quero ver. Eu quero ver. Então, não é você o Joaquim? Sim. E não tinha uma amiga chamada Ocília? Sim. Foi ela que nos escreveu. Parece que agora essa amizade não está muito bem. Já ela me disse. E eu fui à sua casa. Eu quero ver. Já pensou? É verdade, é. Olha, fala-me. Hã? Carne e osso. Manoel Luís Goxa. Não, não deixa assim, então. É, pôs de baixo. Mas é que a sua vida pelos vistos melhorou um bocadinho, porque a informação que eu tinha é que estava desempregado. Pelo menos está aqui a fazer umas horinhas. Sim. Já foi há dois anos. Já foi há dois anos. Portanto, o seu filho agora já deve ter dez anos. Onze. Já tem onze. Pronto. Era aquilo que eu dizia aos nossos telespectadores. Porque, por vezes, os e-mails chegam-nos, mas, entretanto, passa tempo. Passaram dois anos. Eu vim cá, de propósito, fui à sua casa, falei com a sua mãe, Olindina, que ficou espantada por me ver, para ir dizer que vai ganhar em planos dentais. Eu não quero dizer. Então, então. É bom demais. É bom demais. Agora vamos ligar para a sua mãe. Pegue-me aqui no microfone, por favor. Vai ficar aí com um sorriso lindo. Vamos ligar para a sua mãe. Olindina é um nome muito curioso. É. Mas diz bem. Digo bem, porque já o procurei. Não, mas as pessoas não conseguem dizer. Estava longe, estava longe. Sábado de manhã, eu aqui para estes lados. Agora não atende. Olindina, atende à chamada. Olindina, é o Manuel Lisgocha. Vem, Manuel. Pronto, já estou com o seu filho, Olhos. Estou aqui a chorar quando me viu. Quando me viu? A chorar de alegria, claro. Ai, o meu filho, eu não me casico. É verdade, ele vai ganhar um sorriso para sempre. Beijinhos, Olindina. Ai, eu não vou ligar. Um abraço. Parabéns. Pronto, volto lá para o seu trabalho. Olhe que belo, que belo, que belo, que belo meio de transporte. Pronto, vá lá embora que nós devemos regressar ao trabalho. Um abraço. Agora dá-me logo ao clínico e ligam para si. Está bem? Segunda-feira já ligam. Um abraço. Gostei muito de conhecer. Adeus. Parabéns. Missão cumprida. Vamos embora. Eu adoro. Opa, estou a girajou aqui. Olindina, tem um fichurão. Olindina, querida. Atenção, nós não fizemos aquele nosso encontro porque isto durou muito mais tempo. Fui bater à porta da Olindina, não é? As vizinhas vieram todas saudar-me, aquilo foi o acontecimento na localidade. Uma coisa nunca vi, sabe? E como é que está a chorar agora? Por quê? Também é de alegria. Olá, não é tristeza. E então, como é que está o seu filho? Está lindo. Não há palavras. Pois não. Não há palavras, mas há dentes. E tudo se deve a este senhor e à sua equipa. E então, o que é que é a questão do doutor Pau Maló? Jeitoso. Jeitoso, bonitão. É o que diz a minha mãe, é o que diz a minha mãe. Já lhe perguntei se ela era português. É. Não é? É português, mas tem mistura. Tem mistura. Tem mistura, é muito bom. A nota Pau Maló é esta mistura de sentimentos entre a felicidade e o choro. E este choro que parece, que adivinha já a esperança de uma vida melhor. Que faz toda a diferença para nós, não é? Isto é um raio de calçada esse. O que é que veio a acontecer? Veio da ginástica. Todo moderno. Estou alfrente as costas. Ah! Alfrente as costas e entre... Estou a ver o que aconteceu. Só bem giro. Tem que andar com o sapato com a sola mais mole. Sabe que isso vem com a idade. Essas dores, essas coisas. É, pé daí. O que é que tu disseste? Eu não disse pé daí, tu é que disseste. Foi aquela senhora. Ah? Muito trabalho. Pois é, muito trabalho em todo o lado. É. Em todas as partes do mundo. Muita China. Agora neste momento é na Alemanha. É ao lado. Sim, o avião é ao lado. São 10 horas, 10 horas. O avião é todo ao lado. Não, mas é verdade. Estes casos são sempre casos que nos dão muito prazer, não é? Todos nós. Até mesmo a vocês e nós. Porque são casos... Isto não é colocar um implantezinho, ou tirar um dente, ou tapar um buraco, ou branquear os dentes, não é? Isto são coisas que mexem com... Não são costume estas reações nos homens. Não são costume. Sim, porque são muito mais contidos, não é? Sim, sim. O homem não chora, é forte, é valente. Claro, é ensinado assim. O que é uma estupidez. Claro. Os homens choram. Então, viu-se. E não deixa de ser homem por isso. Antes pelo contrário, é mais. Antes pelo contrário, é mais. Não tem preconceitos, não tem medo de preconceitos. Isto é muito importante. Então vamos à história do Joaquim. Vamos lá. Quando eu era mais pequeno, não sei ao certo a idade, não tinha dente de leite. Eu partia os dentes da frente, completamente. Na altura, eu corri para um dentista, onde disseram que não havia problema algum, que os dentes definitivos que, entretanto, expulsavam os outros. O que é certo é que, desde aí, sempre tive bastantes problemas, porque era um bocado da gengiva. Quando, supostamente, pensava que estava minimamente bem, tive uma felicidade de um acidente de morte, onde faturei três dentes. Tive de ser operado por um de urgência. A partir daí, em receio, de um momento para o outro, uma surpresa apareceu, de completo. Perdi o alho, perdi tudo. À medida que os anos foram passando, uma pessoa foi abaixo pelo facto de perder o sorriso, de tentar ficar desempregado. Num momento para o outro, a minha vida foi morrnoso. A sensação que eu tenho é que as pessoas não olhavam na pessoa que eu era, mas sim o aspecto que eu transmitia nas entrevistas. Eu, ao longo da minha vida, não me senti discriminado. Eu tive certezas que fui discriminado. Sentia-me com os olhares de lado, de desconfiança. Se a minha vida, há um tempo atrás, deu uma volta de 180 graus para trás, eu penso que agora vai dar uma volta de 360 graus para a frente. Vai mudar radicalmente. Tudo vai ser diferente mesmo. Os pobres estão tão ansiosos para... ...prover a nossa vida. Sem dentes é um homem que parece ter mais de 40, não é? É, mas tem que dar uma volta de 180 graus, porque 360 fica na mesma. As pessoas às vezes enganam-se e dizem que dou uma volta de 360 graus à vida, não. Se dá, fica no mesmo sítio. É de 180. Que é para passar de baixo para cima. Ou de cima para baixo. Os casos dos homens normalmente são mais graves ou menos graves do que os das mulheres? Menos graves. Menos graves. Por que isso? Por isso é que nós fazemos mais mulheres, porque nós escolhemos os casos mais graves. Claro. Aqueles que têm mais dificuldade em ser resolvidos. Porquê? Porque as mulheres, primeiro, normalmente têm o osso menos denso, mais mole. Segundo, muitas vezes estas mulheres engravidaram. E embora nós já dissemos várias vezes... Não é gravidez que... Não é gravidez, mas é o desarrange hormonal que pode fazer as gengivas ficarem mais inflamadas e ter mais cáries. E, terceiro, porque as mulheres têm, numa fase da vida mais à frente, têm osteoporose que faz os ossos ficarem mais moles. Estas razões todas fazem com que sejam mais difíceis. Depois há uma razão que é mais, digamos, de justiça. As mulheres, nós sabemos que isto é uma sociedade um bocadinho machista, não é? E que as mulheres têm que ser muito mais apoiadas. Então, damos mais... Preferimos tratar uma mulher... Mas há mais casos de mulheres do que de homens? Há mais casos de mulheres do que de homens, por estas razões todas que disse. Mas, quando nós temos que decidir entre um e o outro, nós damos preferência às mulheres. Muito bem. Vamos, então, ao dia da cirurgia. Deixe-me aqui. Bom dia. Estou aqui, Filipe, não é? Vai ser tratado, está bom? Hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar os seus dentinhos da parte de cima, limpar as infecções, colocar quatro implantes para poder ter, hoje, dentes fixos. Está bem? Vai ser um dia cumprido, mas vai valer a pena. Sim. Bom. Faça a favor. O que acontece com o Filipe? Realmente, ele perdeu os dentes cedo, principalmente, ao início, por descuido, ou por também ter tido problemas de dentes, como eu me refiro. Mas, depois, aquele episódio marcante que foi o acidente que teve a divisão, nota, que acabou de perder, tomou muitos dentes do lado esquerdo. Acho que foi ali um clique que o fez desistir um bocado da sua saúde oral. E, hoje em dia, o Filipe tem, a nível do maior salário superior, principalmente, tem muitos poucos dentes. E os dentes que têm, principalmente, na zona anterior, têm infecções muito grandes. Portanto, têm inquisitos grandes, têm fompus, e, portanto, isso também vai atratar uma dificuldade crescida, ao caso que temos hoje. hoje vamos marcar e vamos fazer muita diferença na vida dele. No fundo, o que vamos fazer é tirar os dentes remanescentes, limpar todas as infecções, e depois colocar quatro implantes a nível do maior salário superior para o Filipe poder, no fundo, ter dentes fixos. Portanto, depois são colocados uns dentes fixos, uma prótese fixa, uma ponte fixa, que é parafusada, então, nesses quatro implantes que vão ser colocados hoje. Mas hoje também é um bocadinho o dia dele voltar a acreditar no próprio e, naquilo que nós queremos ajudar, ficamos muito felizes de ter contribuído para isso. Vimos aqui a doutora Ana Ferro, portanto, é um dos elementos da equipa do doutor Paulo Maló, é maravilhosa. Dizia a doutora Ana Ferro em relação, portanto, ao Filipe, ele gosta mais de ser tratado por Filipe, que tinha à boca conquistos, tinha pus, portanto, estamos aqui a falar de uma infecção que, certamente, também se iria traduzir em mau hálito, não é? Sim. Mas o problema principal não é o mau hálito, o problema principal é que ele teve um acidente, os dentes ficaram todos partidos e depois houve ali uma falha profissional, mas também uma falha dele. Houve as duas coisas. Geralmente, estes casos, quando chegam a este ponto, não se pode ocupar só o dentista. É um conjunto de coisas. É negligência da parte dele. É, exatamente. E, aliás, a maior parte destes casos é mais da parte da pessoa do que da parte profissional. E as raízes ficaram, as pessoas, às vezes, e aproveito para dizer isto, que as pessoas, às vezes, têm uma raiz e pensam que ter uma raiz é uma coisa normal, não tem problema nenhum. Uma raiz, sem ser tratada, é sempre um foco de infecção. Claro. Sempre. E, mesmo tratada, é uma coisa que não devemos ter na boca. E as pessoas não percebem isto. Ah, o dente já saiu, portanto, só de lá que está a raiz está tudo bem. Não, tudo é mal. O problema está lá. O problema está lá. E o que aconteceu nele foi que o maxilar dele, se nós formos ver a tomografia, ou seja, a radiografia, parece um queixo suíço, está cheio de buracos, devido às infecções. E este foi o grande challenge do caso. Então vamos já ver o Filipe, como ele era antes da intervenção cirúrgica na Maloclinic e desta iniciativa Portugal a Sorrir. Era assim. E agora vamos receber o... espero que não, tão choroso, Filipe. Ah, é o que é que ele vem a chorar? É bem o Filipe. É ruim. Ah, o sorriso, o sorriso. Ah, eu não quero aqui lutar, eu não quero aqui lutar. Ah, eu vou no baixo, eu vou no baixo. Já passou. Está bom? Tudo bem? Então, já passou. A mãe é que está ali toda chorosa agora. É, claro, mas é. Só estás lágrimas de emoção, não é? Então, não tem nada a ver. Nada mesmo. E então? Para já como é que ficou depois de eu ter saído ali da fábrica... Pode que ele fez mais alguma coisa naquele dia. O que é que disse aos seus colegas como é que ficou naquele sábado à tarde? Não me queria acreditar. Sinceramente... Sou eu, Nossa Senhora, de fato, mas foi uma aparição. Apareceu ali o roxo. Até ao dia da cirurgia para mim era um pouco surreal. Porque tinham passado dois anos, não é? Da sua inscrição também. É, dois, dois anos e meio. Então já achava que a aparição nunca lá ia ter, consigo, não é? Não é, é assim, aquela uma pessoa com os anos que lá passaram, não há uma pessoa pronta. É que é mesmo assim, porque uma pessoa pensa que há casos mais importantes, sabe? E então a pessoa acaba por passar, olha, minha vida já passou. Que é mesmo assim. E se calhar a minha reação foi um pouco isso de... tudo, olha, a minha autoconfiança, principalmente a reação das pessoas. O que é que as pessoas dizem? Já se tinha desabituado de sorrir, porque agora você já pode sorrir, não é? Ah, que lindo. As pessoas não dizem, aí é que está. As pessoas mostram. Mostram o quê? Como é que mostram? Quando uma pessoa não... Aquele Filipe Antigo, não é? Que não podia sorrir. Filipe Antigo. Não, não, é verdade. Não sorria, não sorria. Pronto. As pessoas falavam muito educadamente, mas mostravam aquele preconceito. Claro. E agora já não. Agora já falam sem preconceito. E por isso as pessoas não dizem, aí estás bonito, aí fica-te bem. Não, mostram. Mas o que ele quer saber é, e a namorada? Como é que estamos? Por acaso não quer saber nada que eu não sou nada que escobulheira. O senhor é que é um grande escobulheira. Há namorado ou não há namorado? Não é para isso de amor? Pronto. E está melhor ou não está? Ele quer saber como é que é... Isto são os anos da palma, lá faz isto lá. O palma quer saber como é que é beijar a língua lá dentro. E ele quer saber que eu estou caladíssimo. Está tudo bem? Está tudo bem. Claro. Pronto. Por acaso é um trabalho notável, estou aqui a ver com muita atenção, estão perfeitos, naturais, não é? Parece que falam dele a vida toda. Isto é importante. Isto é muito importante. Em termos estéticos, não é? É difícil fazer natural. Vê-se tanta coisa tão feia que se percebe logo que as pessoas saiam... Os chamamos o tecla de piano. Olhamos para aquela boca e não achamos que aqueles dentes são implantes. parecem mesmo... Isso mesmo. E a mãe? A mãe ficou toda contente. Mesmo. Maravilhosa. Felicidades, Filipe. Tudo correu bem. Obrigado. Não, eu tenho a agradecer também. Sim. Neste caso, a equipa da Malauco Lindo foi incansável. Pois. A mim também? Olha, andei lá à procura. A Nossa Senhora. A Nossa Senhora. A Nossa Senhora, de fato. Andei à procura da terra. Uma pessoa dizia ah, obrigado por não me agradecer. Mas no fundo, no fundo, eu falo por mim, não é? Eu tenho noção. Não há palavras para agradecer o que me fizeram. Que é uma assim. A gratidão é enorme. Então, quando rezar pelos seus, rezo por ele. Por mim também. Andei lá à procura da terra. É. Não, foi fácil. Não foi fácil. Por mim, tens que rezar. Muito fácil. Senão nunca chega ao céu. Muito bem. Doutor Paulo Malauco, muito obrigada. Mais uma vez, muitos parabéns e muito obrigado pela vossa generosidade por este outro lado tão solidário. É um trabalho de equipe, não é? Sim, está bem. Claro. Mas esse lado é mais importante. Mas eu e ele não conseguimos pôr dentro de ninguém. A pessoa que fez o pedido. A pessoa que fez o pedido. É muito importante. É uma linha. Toda a gente conta. Toda a gente conta. Foi uma amiga. Já fez os passos com a amiga que acho que não dá uma pessoa. Um beijinho. Fico muito obrigada. Obrigada. Adeus, minha querida. Amém.